Eu não gosto depois, se eu puder fazer logo, mas aqui nós temos limitação. Então, fazendo isso, eu acho que atende a reivindicação de V. Exª e também a possibilidade de mudança e desejo de algum deputado de substituição de matéria. Deputado Júlio, eu gostaria de fazer um destaque ao item B, que diz que os requerimentos de retirada de pauta de proposição da ordem do dia da comissão necessitam da presença, obviamente isso é regimental. Nas breves comunicações, por ordem de inscrição, ouviu o deputado Paulo Dernay Avelino. Uma palavra ao deputado... Presidente, pela ordem, pelo nosso presidente, para registrar algo, nós temos tido aqui uma prática, que não é prevista no regimento, de aguardar meia hora da convocação, portanto, a convocação era para as onze, aguarda-se meia hora, que é justamente a meia hora para viabilizar o quórum. Depois que se aguarda a meia hora, usa-se o argumento que a partir daí vai se aguardar mais meia hora. Eu estou registrando para que, inclusive, isso fique como uma questão de ordem, de que não está se respeitando o regimento interno. Eu não quero polemizar, apenas registrar a questão de ordem, de que no meu entendimento, é claro o regimento, de que o horário marcado para a reunião, ela se inicia. Se não houver quórum do horário marcado, conta-se mais 30 minutos para verificar o quórum de abertura. Quórum esse que não existe agora, em número suficiente, senador, portanto, não poderia ser aberta essa sessão do Senado, e ela teria que estar sujeita a uma nova convocação, porque a meia hora já se expirou, já se passou. Portanto, não haveria sessão do Congresso, ela seria às onze, já são onze e trinta, os 30 minutos de tolerância já foram dados, e não há quórum suficiente. No entanto, eu registro com a vossa Excelência um pedido de que abra o painel, para que, pelo menos, daqui a meia hora se verifique se há quórum ou não. Mas que fique registrado que nosso comércio também está de maneira plena e por escrito essa questão de ordem, porque esse Congresso não pode ser um Congresso fantasma, que marca para as onze, o regimento prevê 30 minutos de tolerância para dar quórum, nós estamos exatamente às onze horas e trinta e um minutos, e não há quórum. Portanto, o regimento já não está sendo respeitado. Mas peço a vossa Excelência que abra o painel, por gentileza. Tem as duas casas que estão presentes, temos um terço, portanto, há número regimental para iniciarmos os nossos trabalhos, e recolhemos a expressão da sua Excelência. Deputado Wanderlei Magrês, breves comunicações, ausente, sua Excelência. Deputado Marcos Pestana, PSDB de Minas Gerais. Solicito a vossa Excelência a abertura do painel, presidente. Não há como cumprir o regimento e verificar o quórum daqui. Termina a abertura do painel. Você está acompanhando a sessão do Congresso Nacional, neste momento, o presidente da mesa, deputado Valdir Maranhão, do PP, do Maranhão, está fazendo a verificação do quórum, a pedido dos parlamentares presentes. Neste momento, toma assento o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Senhores deputados, eu gostaria de sugerir àqueles que gostam de cinema o filme russo que concorreu a melhor filme estrangeiro, Leviatã, que traduz muito bem na Rússia de Putin o peso e a mão forte do Estado na vida do cidadão. A questão da carga tributária onde está embutida a questão do imposto de renda define o tamanho do Estado e o grau de participação na renda da sociedade do setor público. Índices de correção não devem ser arbitrários. O senador Renan Calheiros foi líder estudantil, teve um irmão presidente da UNE e eu me recordo de um congresso da UNE onde nós discutíamos o reajuste das mensalidades das escolas particulares. Alguns setores defendiam o congelamento. O PPS, então, o Partido Comunista Brasileiro, defendia o reajuste pelo INPC e a minha corrente, na época, defendia 35%. E aí eu me fui perguntar por que 35%? E aí um dirigente me explicou que era um índice político. Na verdade, nós queríamos, no congresso da UNE de Cabo Frio, contrastar no plenário quantos votos teríamos para a eleição da UNE. E o índice político era tão somente um índice arbitrário para testar quantos delegados seguiam a nossa liderança. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós vamos votar o veto do imposto de renda. A carga tributária no Brasil é, entre os países em desenvolvimento, nos países emergentes, uma das maiores do mundo. Na Dinamarca, na Suécia, 48%, 44%. Na França, 44%, mas com serviços típicos da social-democracia europeia, do Estado de bem-estar social. A Noruega, 43%. A Itália, 42,9%. A Áustria, 42%. Luxemburgo, 37%. Alemanha, 37%. E o Brasil vem como o primeiro emergente com 35,3%, batendo agora em 36%. Ao discutir o reajuste da tabela do imposto de renda, o que nós estamos dizendo é se a carga tributária vai crescer, ficar estacionada ou ser reduzida. E aí não tem subjetividade. Matemática é uma ciência exata. Por que 4% e não 4,2? Por que tabela progressiva discriminando a classe média e os trabalhadores da elite operária que pagam imposto de renda? Por que estabelecer 4%, 3%, 2,5%, 4,2%? Não, a proposta do Congresso tem fundamento, tem consistência. Porque corrige pelo índice oficial da inflação. Se a gente não repõe a inflação, o que nós estamos dizendo é que a carga tributária, que já é pesada, inaceitável, a sociedade não admite aumento. Como nós não conseguimos produzir uma reforma tributária fiscal que mereça o nome? Sutilmente, pela não correção das tabelas do imposto de renda, nós incluímos mais brasileiros na base de contribuição e aumentamos a carga sobre aqueles que já pagam. O Congresso tem que dar uma resposta a isso. Não adianta a retórica da reforma tributária e fiscal. Não adiantam as palavras e a retórica... Para concluir, não adianta a retórica radicalizada se a intenção vai para um lado e o gesto vai para outro. Defender a sociedade, defender o contribuinte, defender o trabalhador que paga imposto de renda e a classe média é defender a correção pelo índice de inflação. Por isso, nós temos que derrubar o veto da presidente Dilma para evitar que a carga tributária, que é extremamente onerosa, pesada, um dos grandes elementos da ineficiência da economia brasileira, um dos grandes elementos do custo Brasil, que ela seja hoje, sutilmente, por baixo dos panos, acrescida de um novo aumento e da sobrecarga nas costas da cidadania brasileira. Eu tenho confiança que hoje esse Congresso vai reafirmar a sua soberania e sua independência e votar a favor do contribuinte, a favor da sociedade, contra o aumento da carga tributária pelo... Esse foi o deputado Marcos Pestana do PSDB de Minas Gerais falando sobre o veto ao reajuste da tabela do imposto de renda que está na pauta. Ao senador Raul Júgima Ao deputado Raul Júgima e em seguida nós voltaremos à lista de oradores até completarmos a primeira meia hora da sessão do Congresso Nacional. Presidente... Com a palavra, V. Exª. Eu permaneço no purgatório da Câmara de Deputados e ainda não alcancei o paraíso que V. Exª preside. Então, agradecendo a generosidade que, pelo contrário, só nos alegra, eu queria, em primeiro lugar, aplaudir a vossa decisão de não colocar a resolução hoje já que os vetos sobrestavam a pauta pelo artigo 66 da Constituição e 106 do Regimento Comum. E queria aqui pedir a vossa excelência democrata que é que esta resolução ela pudesse, presidente, ser aprimorada apenas dando um exemplo. Hoje, essa cédula que aqui se encontra tem 360 itens e os partidos que tem de 5 a 24 deputados podem fazer apenas um e exclusivamente um destaque. Então, isso torna praticamente impossível a nossa expressão. Sei que é do interesse de V. Exª, do senador Jucardi, todos os demais membros da mesa melhorar o nosso critério e a nossa votação, torná-la mais transparente e mais ágil. Porém, sem ferir direitos. E, neste caso, presidente, tenha certeza, direitos são feridos. E, por último, peço um esclarecimento à V. Exª. Com o acordo feito que hoje está nos jornais entre o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para a mudança exatamente da tabela do imposto de renda, continua valendo e hoje votaremos o veto presidencial ou não? Há uma proposta e há pouco nós conversávamos aqui rapidamente com o deputado Mendonça Filho no sentido de que, não havendo nenhuma dificuldade com relação à apreciação da resolução, se nós pudéssemos, deputado Júlio, mas se nós pudéssemos votar por acordo rapidamente a resolução, é porque a pauta obstruída em havendo acordo, a resolução não é ponto de obstrução da própria pauta, nós não teríamos dificuldade de votar a resolução e aí nós apreciaríamos os vetos todos pelo processo eletrônico. O que nós não podemos incorrer é no erro que já cometemos nas quatro últimas sessões do Congresso Nacional quando nós tentamos votar a resolução, não avançamos na resolução e como consequência não avançamos nos demais itens da pauta. Nós poderíamos fazer um acordo, simplificar esse processo todo. Nós votaríamos rapidamente a resolução pela ordem, presidente. Eu darei a palavra à vossa excelência. Nós votaríamos pela ordem a resolução e em seguida nós votaríamos eletronicamente os demais vetos destacados, todos que fossem destacados sem problema nenhum. Primeiro, nós dali daríamos celeridade ao processo de apreciação dos vetos. segundo, nós teríamos o resultado imediatamente o que nos permitiria retomar a sessão do Congresso Nacional às 18 horas para votarmos o orçamento da União. Presidente, é uma sugestão de encaminhamento que eu faço ao deputado Jung. Eu observo o seguinte, com esse texto, presidente, pelo menos do nosso ponto de vista, falo como vice-líder da minoria, não é possível fechar um acordo. Pelo motivo que eu aqui disse, além de termos, além de termos, no caso, o impedimento do regimento inconstitucional, porque a pauta está sobrestada pelos vetos e nenhuma outra deliberação pode ser votada, então nós só poderíamos fazê-lo mediante acordo e eu lamento, mas com esse texto não é possível, presidente, embora seja o nosso interesse em atender o seu pedido, mas não é possível este acordo, não é possível votar com esse texto. É que o Supremo entendeu que a resolução, por exemplo, não é obstada pelos vetos, pelo trancamento da pauta. Quer dizer, em havendo um acordo, nós poderíamos apreciar a resolução, simplificar o processo e avançar na ordem do dia. Permita-me, presidente, só para lembrar o senhor, o artigo 106 diz o seguinte, o regimento comum, diz o seguinte, distribuídos avulsos com o texto do projeto das partes vetadas e sancionadas após o esgotamento do prazo de que trata o artigo 104, o veto será obrigatoriamente colocado na ordem do dia da sessão conjunta imediata independente da apresentação do relatório pela comissão mista, sobrestada a pauta das sessões conjuntas do congresso nacional, chama atenção, presidente, para qualquer deliberação, qualquer deliberação até a votação final do veto. Então, permita-me, presidente, aqui o texto é absolutamente transparente e claro, qualquer deliberação eu queria adicionalmente lembrar o seguinte, que há um parecer da CCJ da Câmara dos Deputados sobre a consulta sem número realizada em 1990 referente à votação dos vetos e há um acórdão do Supremo que diz que é o caso de em sendo de que a resolução, não cabe veto à resolução, a resolução não seria prejudicada, por isso que é importante que haja um acordo em função do trancamento da pauta para apreciação de veto. Só para esclarecer, presidente, o regimento comum, a alteração dele é posterior a esses outros dados que o senhor colocou. Então, me permita, tendo o mesmo interesse de vossa excelência, do senador Romero Jucá de agilizar e da transparência, mas o texto é o regimento comum e a ele não pode se sobrepor uma decisão no caso da CCJ da Câmara dos Deputados. Me permita, deixando bem claro a vossa excelência, nós queremos sim, mas com esse texto nós vamos ter que votar o veto, senhor presidente, pelo menos assim eu entendo como falei aqui. Não, eu queria dizer para a vossa excelência que a vossa excelência tem razão, nós temos entendimentos e já votamos, apesar da pauta trancada em função desse acordo do Congresso Nacional, mas é evidente que tem que preencher a preliminar de que há um acordo para que isso possa ser levado adiante. E pelo que nós temos, deputado Paulo Derney e deputado Mendonça Filho. Sr. Presidente, o relator senador Romero Juca diligentemente, enquanto eu pedi a palavra à vossa excelência, o relator senador Romero Juca veio até a mim das explicações que nós estávamos precisando. Creio que a resolução atende aos parlamentares da oposição e atende ao Congresso Nacional sobretudo, porque as correções foram feitas, as proposições que nós fizemos foram acatadas e entendo que essa proposta de resolução que o relator traz, acho que atende ao conjunto dos partidos. Portanto, estamos prontos para votar a matéria. Presidente. Deputado Mendonça Filho e em seguida deputado Bongás. Bom, presidente, eu quero aqui manifestar a posição do nosso partido na Câmara, dizer que o projeto de resolução, diferentemente da última sessão do Congresso Nacional que foi reelaborado pelo relator o senador Romero Juca, atende a nossa impressão, a nossa posição e, sendo assim, nós estamos dispostos a votar o projeto de resolução como está estabelecido. Aliás, ele vai ao encontro daquilo que, segundo o presidente da Câmara, foi acordado entre ele e o deputado Eduardo Cunha e vossa excelência. E a gente teria assegurado dentro dessa proporcionalidade de número de parlamentares o direito de destacar um veto para que este veto fosse debatido por dois senadores contra, dois senadores a favor, dois deputados contra e dois deputados com relação à matéria destacada. E nós, na Câmara, entendemos que devemos discutir de forma em separado o veto que trata da correção da tabela do imposto de renda. Então, eu sugiro à vossa excelência e, se porventura o PPS tiver entendimento, que a gente possa aprovar o relatório do projeto de resolução que foi elaborado pelo senador Jucar, que guarda, eu diria, similitude com a regra estabelecida na Câmara e, na sequência, a gente vota o conjunto dos vetos de forma na cédula de votação que será apurada eletronicamente e, depois, na sequência, todos os vetos destacados, inclusive o veto destacado relativo à correção da tabela do imposto de renda. Se esse for o entendimento, a gente fica aí em condições de apreciar as matérias que estão na pauta do Congresso. Só para concluir, eu quero dizer que o deputado Raul Jucma tem razão quando disse que qualquer matéria, qualquer proposição para ser analisada precisa ser analisada, ser analisado preliminarmente os vetos que estão trancando a pauta do Congresso Nacional. Mas, por acordo, a gente pode avançar nessa resolução que pode constituir um avanço importante para que a gente destranque a pauta do Parlamento Brasileiro. É esse o nosso entendimento. Se porventura Vossa Excelência concordar e os demais líderes estamos dispostos a votar as matérias dentro dessa sequência e nessa sistemática. senhor presidente em gênero número e grau senador deputado Simba só um segundo eu concordo eu queria dizer eu queria dizer ao deputado Mendonça Filho que esse acordo pode ser feito eu rapidamente responderia a questão de ordem que foi levantada pelo deputado Júgima eu rapidamente Júgima 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 eu rapidamente responderia a questão de ordem que foi levantada por Vossa Excelência num acordo para que nós votássemos já que o o conteúdo foi pacificado a resolução em seguida nós votaríamos simbolicamente a resolução e passaríamos a apreciação dos vetos eletronicamente eu acho que caracterizaria um avanço é evidente que é um avanço mas era preciso que nós contássemos com a concordância dos líderes Correto Presidente nós estamos avançando nessa direção eu pediria que o senador Jucá senador senador Jucá senador senador Jucá eu pediria para nos ajudar a esclarecer inclusive na construção dessa solução que o senador Jucá nos dissesse como ficaria a emenda do pau dernei e o que ele estaria acrescentando no sentido de dobrar o número de emendas quando nós tivéssemos também mais de oito dispositivos por favor é um esclarecimento no sentido de construir um consenso presidente caminhar na sua direção com a palavra o senador Romero Jucá presidente serei rápido senhor presidente eu gostaria da atenção dos senhores e senhoras parlamentares para registrar o seguinte nós procuramos um entendimento com todos os partidos e construímos aqui um ajuste em cima da proposta do senador Jorge Viana o que é que basicamente avançou da proposta do senador Jorge Viana primeiro no artigo primeiro diz que até o início da ordem do dia poderá ser apresentado destaque de dispositivos para apreciação no painel eletrônico foi colocado pela oposição e nós estamos acatando que nós estamos agregando ao termo dispositivo portanto poderá ser apresentado destaque de dispositivos individuais ou coletivos que funcionarão como um único destaque porque às vezes os assuntos são conexos então dispositivos individuais ou conexos poderão ser destacados e votados globalmente dentro do espírito no painel da forma como o regimento está colocando essa é a primeira questão a outra questão é que nós voltamos ao tabelamento do número de destaques ao regimento da câmara que começa com 5 a 24 deputados um destaque por cédula e a partir daí seguimos o regimento da câmara nós colocamos também um dispositivo que é importante que às vezes juntam muitos projetos de lei então dentro de um entendimento quando tem muitos projetos de lei eventualmente um ou dois destaques caberiam ao partido seriam poucos então nós colocamos o dispositivo dizendo o seguinte quando a cédula contiver mais de oito projetos de lei ou mais de oitenta dispositivos será admitido com quantitativa de destaques do dobro do previsto ou seja dobra a quantidade dos partidos a apresentação de destaques nessas questões só um esclarecimento senador isso quer dizer que a cada novos oitenta dispositivos dobra ou apenas uma vez por favor esclareça isso eu estou sem som quando nós formos votar uma cédula porque isso será em tese inicialmente votado na cédula eletrônica quando essa cédula eletrônica tiver mais de oito projetos ou mais de oitenta dispositivos automaticamente o número de destaques poderá ser dobrado os partidos terão a faculdade de apresentar o dobro do que está previsto nessa tabela aqui então por exemplo nessa hoje nesse projeto de hoje quando excede esse número sendo aprovado a resolução antes da votação nós teremos o dobro de destaques nessa a disposição a minha pergunta é basicamente só para encerrar presidente supondo que tenhamos por exemplo uma cédula com duzentos e quarenta dispositivos isso significaria que por exemplo passaríamos para seis emendas isso significaria que passaríamos de um para dois de um para dois na câmara e um para dois no senado ascensão a lei presidente nós estamos ouvindo o relator só para registrar as faixas a faixa vai de um a quatro destaques portanto no caso dobrado vai de dois a oito destaques por partido obrigado por último a última questão a discussão dos destaques senador como se daria a discussão dos destaques a discussão dos destaques será dentro do regimento com a discussão para a votação do painel de matéria vetada haverá encaminhamento por cinco minutos de dois senadores e dois deputados preferencialmente de forma alternada entre favoráveis e contrários de destaque está bom demais ok senhor presidente da nossa parte nenhuma disposição para um minuto deputado se barra eu quero dizer a vossa excelência que nestes termos a nossa bancada vai concordar com o acordo e pediria só mais duas coisas a vossa excelência primeiro que pudesse fazer encerrar todas as comissões que estão funcionando neste momento para que os parlamentares possam comparecer a este plenário segundo senhor presidente gostaria que vossa excelência pudesse reproduzir novamente a base desse acordo porque alguns parlamentares acabaram de chegar o que que de fato vossa excelência está propondo para que a gente vote inicialmente por acordo de bancadas a resolução e na sequência em urna eletrônica os votos gostaria que vossa excelência pudesse reproduzir esse entendimento e pedir o encerramento das comissões presidente para que a gente comece aqui eu peço aos presidentes das comissões que continuam funcionando o regimento do congresso nacional ele impede o funcionamento do congresso nacional e simultaneamente das comissões por isso pedimos mais uma vez o encerramento dos trabalhos das comissões permanentes tanto da câmara dos deputados quanto do senado federal senador rena pelo psdb eu gostaria de fazer o novo senador romero jucai a vossa excelência uma ponderação com relação a esta proposta que obviamente deve ser objeto de um acordo para que possa prosperar da resolução número 1 eu acredito senador que o razoável no parágrafo segundo do artigo 106b que trata do encerramento de discussão ora se nós já vamos discutir em bloco todos os vetos da pauta acetuados os destaques que terão encaminhamento mas só de dois a favor e dois contra não é isso? pois bem se a discussão será em bloco e nós teremos e nós sabemos disso períodos em que não haja muita necessidade de reunião do congresso o acúmulo por alguns meses embora já haja resolução de que mensalmente a gente se reúna então nós teremos situações com dezenas de dispositivos vetados bom mais de 80 dispositivos de obra mas o que eu quero argumentar senador é que já há um procedimento na casa já faz parte do regimento que para que se encerre a discussão impedindo portanto que outros presidente para concluir que haja um requerimento de encerramento de discussão presidente senador eu acho isso razoável pelo seguinte veja bem nós teremos fatalmente nós teremos fatalmente seis, sete, oito deputados inscritos cinco, seis senadores nós vamos criar um constrangimento para o próprio presidente do congresso de caçar a palavra numa discussão relevante e que pode às vezes interessar o próprio governo que aprofunde a discussão que se esclareça melhor a sua base da importância desse ou daquele posicionamento tanto eu insisto com vossa excelência para que tenhamos acordo não vai alterar praticamente nada é que nós tenhamos um requerimento ou seja o artigo ficaria assim após terem discutido quatro senadores seis deputados há requerimento de liderança e encerra-se a discussão certo porque aí nós teremos de fato um processo democrático na votação do veto eu acho que não faz sentido só por causa de votar um de um acordo que o PSDB julga extremamente importante essa ponderação que eu estou fazendo presidente só um esclarecimento eu queria só antes de qualquer coisa dizer que não há nenhuma hipótese de nós avançarmos nessa discussão com relação a resolução se não houver acordo a informação que nos passaram é de que haveria acordo não havendo acordo não havendo acordo nós estamos fazendo uma discussão pela quarta sessão do congresso nacional cuja consequência nós já conhecemos é impedir ao final e ao cabo a apreciação dos vetos então nós vamos passar a discussão dos vetos vamos deixar para uma próxima sessão a discussão do projeto de resolução presidente não deputado deputado medonça filho é que não há acordo se não há acordo nós não temos como priorizar presidente nos dê cinco minutos suspenda a sessão cinco minutos para a gente tentar aqui achar um acordo é razoável é razoável presidente presidente permita tentar um acordo então nós vamos fazer o seguinte eu não vou suspender a sessão por cinco minutos mas eu esperarei pelo menos cinco minutos concedendo paralelamente a palavra aos deputados e senadores pela ordem escris eu concedo a palavra ao deputado Celso Russubano senhor presidente eu gostaria de fazer uma consideração pelo PRB pelo bloco sobre o seguinte nós temos as cédulas já prontas para ser votadas nada contra votar a resolução senhor presidente nós somos favoráveis a votar a resolução e passar a votar eletronicamente o problema é que nós teremos que preparar as cédulas eletrônicas isso vai demandar tempo então a minha proposta era a seguinte faríamos a votação dos vetos até porque em cada destaque que nós formos votar separado nós vamos ter várias votações no painel ou seja nesse horário que é o horário de almoço nós vamos ter que aguardar que os parlamentares tanto os senadores quanto os deputados venham ao plenário então nós vamos ter dificuldade para votar então a minha proposta seria faríamos a votação para o eletrônico nessa primeira votação votaríamos já que nós temos as cédulas já todas preenchidas aqui no plenário votaríamos pelo processo manual e a partir da próxima poderíamos votar eletronicamente para evitar essa confusão obrigado presidente senhor presidente senhor presidente pela ordem do deputado Ricardo Barro do Briga Bandeira bora presidente presidente vamos e ainda vou dar a palavra ao deputado Paulo Teixeira uma palavra ao deputado Paulo Teixeira senhor presidente senhores parlamentares venha essa tribuna para debater a conjuntura nacional o povo brasileiro elegeu legitimamente por maioria segundo as regras constitucionais em eleições limpas a presidenta Dilma Rousseff do partido dos trabalhadores de uma coligação de partidos que foi a disputa com um programa de mudanças e um programa aceito pela população brasileira na véspera da eleição uma das revistas soltou uma calúnia com a presidenta da república numa tentativa de fortalecer um movimento de golpe calúnia essa que se mostrou agora comprovada porque não há qualquer acusação a presidenta Dilma Rousseff e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas investigações em curso no Brasil eleita um dos partidos da oposição pediu recontagem dos votos e na recontagem dos votos nada mostrou que pudesse diminuir o processo eleitoral depois disso os partidos de oposição aqueles que há anos foram às ruas pela direta já hoje namoram com a direita a direita nesse país direita que quer fazer a ruptura democrática direita que quer o golpe direita que não tem proposta para esse país querem criar um impasse nesse país ressuscitam Carlos Lacerda que dizia não deixe que ela seja candidata como faziam com Getúlio se for candidato não deixe que ele se eleja se eleger não deixe que ele tome posse se tomar posse não deixe que ele governe fizeram com Getúlio Vargas fizeram com João Goulart e alguns democratas que há 30 anos atrás se surgiam contra o governo militar hoje dizem que querem sangrar a presidenta da república nós vamos governar esse país para continuar gerar emprego nós estamos governando esse país para distribuir renda nós estamos governando esse país para levar os jovens para a universidade nós estamos governando esse país para levar mais médicos ao povo pobre como disse Bresser Pereira eles tem ódio do PT porque o PT defende os pobres como disse Veríssimo e que Fure eles tem ódio das mudanças que estão nesse país esse final de semana teve um protesto de panelas não as panelas vazias daqueles que tem as panelas cheias mas eles podem protestar que é da democracia o que não está correto é aqueles setores democráticos que lutaram contra a ditadura militar recuperarem a agenda da direita recuperarem Carlos Lacerda e irem para uma estratégia golpista nesse país chamamos para o diálogo a oposição façamos o diálogo em torno da pauta econômica em política no combate à corrupção que essas bandeiras são bandeiras da presidenta Dilma Rousseff e daqueles que a sustentam mas não vamos aceitar a via da ruptura democrática a via do golpe a via daqueles que não querem deixar governar para criar o impasse não sangrarão a presidenta Dilma Rousseff o povo que votou nesta presidenta no dia 5 de outubro e depois no dia 26 de outubro estará nas ruas na defesa da presidenta mas não é no impasse que nós vamos governar esse país nós governaremos esse país no debate elevado de propostas políticas que não vejo na oposição a existência delas no debate elevado do aprofundamento democrático e no debate elevado do combate à corrupção e da punição dos seus responsáveis por isso venho aqui dizendo vamos ao debate político de alto nível no nosso país para continuar aprofundando a democracia brasileira muito obrigado senhor presidente na linha do entendimento deputado Domingos Sávio rapidamente rapidamente momento oportuno nós vamos dirigir ao deputado Paulo mas agora preocupado com o bom andamento da sessão ouvindo a experiência do senador Aloysio Nunes nós entendemos que em alguns momentos às vezes o ótimo é inimigo do bom houve avanço e nós acreditamos que é hora de construir entendimento portanto embora eu esteja convicto que sempre que pudermos ter uma discussão mais ampla ganha o país eu vou retirar minha objeção com as alterações do relator já proposta de dobrar as possibilidades de destaque quando há um número maior de vetos e com isso construímos o entendimento para que vossa excelência possa dar prosseguimento na pauta com planejado por acordo deputado Guimarães com a palavra senhor presidente primeiro a questão de ordem há 15 minutos atrás vossa excelência mandou suspender determinou a suspensão de todas as comissões a câmara tem comissão se reunindo e deliberando qual é a minha questão de ordem vossa excelência determine a suspensão de todas as decisões que foram tomadas após o comunicado feito por vossa excelência para ser constado em água qualquer deliberação simultânea com o funcionamento do congresso nacional ela é nula de pleno direito segunda questão senhor presidente é para fazer um apelo aqui a esta casa e a oposição que votemos as matérias as quais foram incluídas na sessão do congresso nacional vossa excelência lembrou bem é a quarta vez que a gente discute a tal resolução resolução essa que foi a oposição que começou a discutir que as duas mesas das casas por unanimidade estabeleceram um rito para a votação de veto ou seja nós não podemos ficar aqui mais uma vez o dia todo sem votação das matérias objeto da convocação do congresso terceiro senhor presidente se não tem acordo imediatamente porque o congresso está preparado vamos votar na cedra é isso que nós temos que fazer para não interditar não tem como não ser diferente não tem como ser diferente eu quero eu quero pedir aos senadores e senadoras que se encontram no plenário que por favor façam os registros de suas presenças nós temos já 35 senhoras e senhores senadores registrados eu estou vendo pelo menos mais uns 6 ou 7 senadores e senadoras que não registraram as presenças é importante que o façam para que nós possamos começar imediatamente a ordem do dia podemos iniciar a discussão da matéria presidente imediatamente com a ordem do dia senhor presidente Ruben Bueno com a palavra você eu estou ouvindo aqui no plenário estou pedindo aqui para falar em nome da bancada o deputado Raul Jugu manteve que se ausentar e dizer que este acordo é um acordo que traz racionalidade e estabelece democraticamente o debate plenário o que queria o governo é bom que se diga o que queria o governo era impor uma resolução para evitar o debate nós queremos debater a tabela do imposto de renda senão já teria sido goela abaixo e hoje o governo já mudou voltou atrás então vamos com calma aqui ninguém vai fazer o papel de meramente ser um desconhecedor do regimento sabendo que o debate é fundamental para que com conhecimento de causa possamos votar de acordo com aquilo que temos que votar e não votar igual abaixo como queria a resolução anteriormente proposta por isso este acordo é um acordo bom para o congresso nacional especialmente para a votação de vetos senador Caiado presidente essa matéria proposta hoje ela sem dúvida nenhuma é um grande avanço em relação àquelas cédulas que eram distribuídas anteriormente é inaceitável aquela prática a proposta apresentada pelo senador Romero Jucar ela vem exatamente dar o que a oportunidade para que nós qualquer partido de oposição da base do governo possa destacar uma matéria e com acréscimo ainda essa matéria se ela tiver mais de 80 itens ela terá direito a dois destaques e todas as matérias correlatas estarão incluídas nos destaques e além do mais a matéria não vai passar sem conhecimento da casa nós vamos poder encaminhar a votação de cada um desses destaques o que é fundamental para o esclarecimento e o conhecimento do tema para os nobres colegas senadores e deputados por isso senhor presidente a nossa posição do democrata no senado é favorável à aprovação do texto como foi aí encaminhado obrigado agradecemos a vossa excelência eu queria só lembrar que falta um registro de três senadores três senadores para nós começarmos a ordem do dia enquanto o senhor aguarda eu estou inscrito para breves comunicações presidente se vossa excelência me permite com a palavra vossa excelência vossa excelência pode iniciar a ordem do dia com a posição que tem um senhor presidente colegas parlamentares senhor presidente acho que é um avanço como acaba de citar o senador Caiado é aprovarmos esse projeto de resolução estabelecemos regras claras para apreciação do veto é uma das etapas essenciais do processo legislativo a sua apreciação a ausência de uma apreciação de maneira democrática é a submissão completa do parlamento após as vezes mais de uma década discutindo uma matéria trabalhando a matéria com a sociedade construindo um projeto que ganhe o apoiamento da maioria e aprovando esse projeto na câmara e no senado por uma decisão unilateral uma decisão apenas de quem preside o país que pese o respeito que se deve sempre ter apesar das discordâncias profundas que temos hoje o respeito que se deve ter a independência dos poderes nós entendemos que é inaceitável que um veto possa ser mantido ou derrubado sem uma discussão ampla clara e feita com destaques hoje por exemplo haveremos de debater aqui neste plenário aqueles que querem aumentar o imposto de renda e aqueles que não querem na prática é isso não vamos tapar o sol com a pineira quem quer aumentar o imposto de renda sacrificando mais o trabalhador aquele que paga descontando diretamente na fonte ou que faz o recolhimento no momento apropriado ou aquele que entende que não é justo aumentar mais ainda o imposto de renda porque se você não corrige a tabela pela inflação como a própria presidente prometeu na campanha eu vou corrigir pela inflação tivemos uma inflação de 6,5 aprovamos a lei ela vetou não derrubar esse veto é concordar com o aumento mas presidente eu não posso deixar de me dirigir nesses minutos que tenho para fazer as comunicações em nome do meu partido do PSDB e repudiar esse tipo de comportamento de deputado que quer tapar o sol com a pineira ou de lideranças do PT e do governo que insistem com esta conversa de que o povo brasileiro quem não é nenhum partido político não é oposição é o povo brasileiro são cidadãos cidadãs de todo o país de todas as classes sociais que se manifestam nas redes sociais que vão fazer panelaço de repúdio a mais uma sessão de mentira e de tortura eu diria com o povo brasileiro protagonizada pela presidente Dilma quando o povo brasileiro se manifesta e diz que não aceita tanta mentira que não aceita mais tanta corrupção que quer que saia fora do comando do país aquele que traiu a confiança do povo brasileiro aquele governo que disse uma coisa e fez exatamente outra aí é terceiro turno é como se terminada a eleição a oposição e aqueles que não concordam com os caminhos absurdos que estão sendo tomados tivessem que ficar calados quatro anos não podemos nem sequer discordar especialmente quando o país assiste de maneira assombrada o que vimos ontem aqui já sabíamos mas ontem vimos de viva voz vimos ontem o senhor Pedro Barusco vir aqui e dizer de viva voz mesmo sendo pressionado por alguns senadores e deputados do PT tentando ver se ele vacilava ele disse claramente olha a partir de 2003 de 2004 implantou-se um sistema planejado orquestrado implantou-se uma verdadeira quadrilha na Petrobras virou uma rotina virou algo como regra do jogo roubar o dinheiro público parte eu disse ele eu Barusco recebi depositou-se no exterior cerca de 100 milhões de dólares estou devolvendo a Polícia Federal está acompanhando o dinheiro está vindo para o Brasil sendo repatriado o dinheiro do roubo mas o dobro disso cerca de 200 milhões de dólares foi entregue ao senhor Vacari ao tesoureiro do PT o dinheiro roubado dos brasileiros para financiar o PT no processo de enganação aos brasileiros agora dizer isso que não foi eu quem disse é o Barusco nomeado pela Dilma que veio e confessou isso é terceiro turno isso é não ter se conformado com o resultado da eleição não isso é defesa do povo brasileiro isso é defesa da verdade por isso que o povo vai para a rua não é porque esse ou aquele partido de oposição está dizendo para ir não é porque o povo não aguenta mais e tem que fazer isso sim tem que se manifestar porque senão a democracia é de mentirinha e aqui no Congresso nós temos que manifestar também temos que dizer não a este veto que aumenta o imposto senhor presidente nós vamos ouvir pela ordem o deputado Arnaldo Faria de Sá em seguida nós vamos começar a ordem do dia com a palavra senador Renan Calheiro presidente do Congresso uma informação de vossa excelência quando serão instaladas as comissões especiais da 664 e da 665 a que trata da alteração das pensões e da modificação do segundo desemprego e uma informação a vossa excelência depois de devolver a 669 o governo disse que imediatamente eu não daria um projeto de lei com urgência tem informação do secretário-geral da Câmara que até agora não chegou esse projeto com a dita urgência aqui na Câmara portanto vossa excelência está com razão e queria de vossa excelência a informação quando serão instaladas as comissões da 664 e da 665 quando serão instaladas as comissões quando os líderes não indicam os membros das comissões já indicaram já indicaram o presidente do congresso ele é obrigado a indicar com uma lista de cada partido de prioridade de cada partido que começa com a indicação do próprio líder depois eles substituem é fundamental que os partidos que não substituíram ainda os membros das comissões das outras comissões das medidas provisórias o façam rapidamente para que o mais idoso convoque a eleição do presidente e do vice-presidente já tem coro vamos iniciar a ordem do dia pelo acordo o projeto de resolução relatado pelo senador Juca ordem do dia projeto de resolução número 1 de 2015 do congresso nacional que altera o procedimento de apreciação dos vetos presidenciais a presidência comunica ao plenário que a discussão da matéria foi encerrada na sessão conjunta ocorrida no dia 24 de fevereiro do corrente passa-se a votação do substitutivo para o qual há acordo e das emendas nos termos do parecer do relator que tem preferência regimental cadeira seria prudente senhor presidente o relator falar relatar ou ler as modificações que ele introduziu o relator hoje está desprovido da sua maior virtude que é o poder de síntese não há dúvida com relação ao texto da matéria vamos em frente em votação substitutiva e as emendas na câmara dos deputados as deputadas e senadoras deputadas deputados senadores e senadoras que os aprovam permaneçam como se encontram aprovado na câmara dos deputados em votação no senado federal as senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado no senado federal aprovado o substitutivo fica prejudicado o projeto a matéria vai a promulgação dispensada a redação final nos termos do artigo 51 parágrafo 2 do regimento comum promulgo promulgo neste momento a resolução do congresso nacional número 1 e determino a sua publicação imediata no diário do congresso nacional item 2 da pauta presidente só um esclarecimento agora com a promulgação do presidente aqui com a promulgação do projeto de resolução vossa excelência vai iniciar a discussão em globo dos destaques ressalvados os destaques os vetos destacados é isso? deputado Heráclito forte senhor presidente presidente vossa excelência já promulgou a resolução número 1 já aprovou e já promulgou ok então gostaria em primeiro lugar de deputado deputado mendonça desculpa sobre aная e já promulgação